Pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Fulano de Carro. Agora eu vou mostrar para vocês o novo Toyota Yaris, nessa versão aqui 1.3 XL. Então já se inscrevam no canal, já dê seu like e confira aí tudo sobre essa versão aqui, a versão de entrada do modelo do Yaris com motor 1.3 e transmissão CVT. Bom, então a versão mais simples do Yaris que vocês estão vendo aqui tem um farol simples de dupla parábola, máscara também cromada, com o nome Toyota posicionado aqui. Ele vem de série com os faróis de neblina, com esse recorte aqui, esse desenho dos faróis de neblina também. Assim como aqui a parte frontal, ele não há detalhes em Black Piano na parte inferior, você tem apenas o detalhe aqui mais simples. Apenas na parte superior aqui você tem o detalhe em Black Piano e notem que não há aquele detalhe das lanternas posicionadas aqui em LED. Você tem lâmpadas 100% halógenas. O nome, o símbolo da Toyota fica posicionado aqui com o detalhe cromado também, pintado na cor do carro, como já vem acontecendo também nos novos modelos da Toyota, como a atualização do Etios também. E a parte inferior aqui você tem esse detalhe muito parecido com o que a gente encontra no Corolla também. Chegando aqui meio na lateral do modelo, a gente tem as rodas de liga leve deste modelo. Então aqui a gente tem o pneu 185, perfil 60, aro 15. A roda é toda prata simples, tradicional. Você não tem a pintura diamantada, como acontece nas demais. Aqui a gente tem o retrovisor pintado na cor do carro, assim como as maçanetas. E um detalhe que mesmo na versão mais simples você tem a partida por botão. Você tem o modo para você trancar dessa forma e apertando aqui você pode destrancar o modelo também. Essa versão é um pouco mais simples, você tem aí a ausência de cromados em volta dos vidros, mas tem esse detalhe aqui que dá continuidade entre o vidro da porta traseira até o vidro traseiro do modelo. Notem que ele tem uma altura relativamente ok, não é um modelo alto, mas também não é um modelo baixo. Chegando aqui na parte traseira do modelo, a gente tem os detalhes da lanterna, que não tem nenhum acabamento em LED, porém você tem as lanternas de neblina na parte inferior. E a versão XL 1.3 não conta com sensor de sonamento, também não conta com câmera de ré, nada do gênero. Realmente ele é um pouco mais simplificado nesse sentido. Aqui a gente tem esse detalhe. Lembra um pouco o estilo aí do CT200H, do Lexus, assim bem distante, mas você tem uma semelhança em design. Aqui o porta-malas do modelo, chegando aqui para mostrar para vocês aí o step, roda de aço. Vamos ver se a gente acha a medida. Raio 14, então é um aro menor. Então, esses detalhes. E aqui a gente tem porta-sacolas e ele já até avisa aqui, no máximo 2 kg de capacidade aqui. Então são coisas bem leves, com uma iluminação aqui nessa parte. Então vamos fechar aqui a parte do porta-malas do modelo. Então aí mostrando para vocês os detalhes aqui do Yaris nessa versão um pouco mais simples. Aqui a gente tem o acabamento todo em plástico duro, com esse acabamento em tecido. Vidro elétrico automático nas quatro portas, com a maçaneta aqui levemente cromada. E aqui a gente tem a trava da porta. Ajuste aqui, né, ficou alto-falante. E aqui a gente tem apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, com isofix também. Notem que os bancos têm um detalhe azul com a costura aqui também azul. Chegando na parte interna, a gente tem dois porta-copos com apoio de braço aqui também posicionado. E aqui a gente tem um apoio de braço que ele é mais recuado do que realmente voltado para o motorista. Poderia ter uma tomada 12V, uma USB ou saídas de ar aqui também posicionado. Coisa que não vem nesse modelo que vocês estão vendo. O teto dessa versão vem aí mesmo nas versões mais simples revestido com tecido preto. Mas não há teto solar exclusivo da versão XLS. Então aí, mostrando esses detalhes. Vou tirar um pouco agora na parte dianteira do modelo. Para mostrar para vocês aqui o acabamento também em plástico duro, com esse acabamento em tecido. Ele vem com vidro elétrico automático nas quatro portas, com ajuste do retrovisor aqui sempre elétrico. Ele também vem aqui com a maçaneta com esse detalhe prata. Bancos mais uma vez revestidos em tecido com a costura azul, ajuste de altura para o motorista. Ele vem aqui com o controle de tração e estabilidade, o volumétrico, ajuste do facho do farol. Lembrando que não há opcionais. Então tudo que vocês estão vendo aqui são itens de série. Então a chave do modelo é partida por botão. A gente pode pôr a chave aqui, por exemplo. Há uma tomada 12V. Freio de mão simples também. E aqui a partida por botão. Aqui a apresentação Toyota. Aqui a gente tem o detalhe do painel de instrumentos. Então aqui, mexendo por aqui, o display a gente tem ali o consumo médio de 11 por litro com gasolina. Aqui a autonomia, média de velocidade, ajuste de iluminação, o odômetro, o trip A, o trip B. Então aqui você tem iluminação do painel de instrumentos. Então se você aperta e segura, você tem aí o ajuste de iluminação do painel dessa forma. Então mostrando para vocês. Aqui a gente tem ajuste de volume, passagem de mídia, modos de AM, FM, Bluetooth, auxiliar, enfim. Piloto automático, atendimento de chamadas. Aqui a gente tem acendimento automático dos faróis com farol de neblina, lanterna de neblina. Também lembrando que são todos itens de série deste modelo. Esse detalhe aqui é cromado. E notem que há ausência aqui no painel de instrumentos de revestimento soft touch, coisa do gênero. Você tem esse acabamento aqui sem acabamento em couro também. E aqui a gente tem plástico duro nessa versão. Esse detalhe aqui prateado. Esse também. Esse que imita uma costura em couro. Mais um detalhe prateado aqui. Combina um pouco com o estilo das portas. Fazendo esse sentido. Aqui é o porta-luvas com dois compartimentos nessa versão. E aqui a gente tem o câmbio da transmissão automática do tipo CVT. Com as trocas na alavanca posicionadas aqui. São sete velocidades. E aqui a gente tem dois porta-copos e uma iluminação levemente azulada. Vocês estão vendo aqui na minha mão o detalhe azul da iluminação. O modelo vem aqui com ar-condicionado digital de uma zona só. Mostrando esses detalhes aqui. Aqui a gente tem os detalhes da central multimídia. Que é diferente dos outros modelos da Toyota. Então aqui você tem parte de áudio. Lembrando que ele tem AM, FM, conexão Bluetooth e também USB. Lembrando que há alguns aplicativos que você pode pôr o Waze por aqui, por exemplo. Não é CarPlay nem Android Auto. Mas você pode usar via um aplicativo. Que a tomada USB fica posicionada exatamente aqui dentro do baú. Então esses são os detalhes. Ele vem com o retrovisor fotocrômico. Mais uma vez, todos os itens que eu estou mostrando são de série. E aqui a iluminação também amarela deste modelo. Juntamente com aqui o espelho com iluminação. E aqui a gente tem outro espelho com iluminação também neste modelo. Então vamos deixar aqui os faróis acesos. Vou mostrar para vocês lá a motorização deste modelo. Aqui a gente tem um baúzinho. Aqui a gente abre o capô. E aqui a gente tem a abertura do tanque. Lembrando que é uma motorização flex, mesmo as de entrada. Então vamos chegar aqui para mostrar os detalhes da iluminação e da motorização. Então aqui é um motor 1.3 flex de até 101 cavalos de potência. 12.9 kg de torque máximo. A transmissão automática do tipo CVT, nessa versão aqui que vocês estão vendo. Seria assim em 12.5 segundos. Então aí do alvo EVT, comando duplo de válvula variável. Foi um ajuste que a Toyota fez para o Yaris. Praticamente a mesma motorização do Etis, porém com um pouquinho mais de potência. Principalmente por conta do tamanho do carro. Enfim, o ajuste do CVT também. Que no Etis a gente sabe que ele é manual ou automático de quatro marchas. Então fechando. Chegando aqui na parte da iluminação. Então você tem os faróis de neblina posicionados aqui. Então farol baixo, farol de neblina ali na parte inferior. Ele não tem nenhum detalhe de acabamento em DRL, nada do gênero. Então vamos chegar aqui para mostrar para vocês um pouco mais do Yaris nessa versão aqui. Chegando na parte traseira. Então aqui é a iluminação e abaixo nós temos as luzes de neblina posicionados ali. Essa versão aqui do Yaris que vocês estão vendo. Ela está sendo vendida hoje por cerca de R$ 59.500. A versão Yaris XL 1.3. A motorização é a versão quase mais barata, mas a mais barata automática. Lembrando que a gente tem a transmissão manual em raras unidades. Então aí mostrando todos esses detalhes do Yaris nessa versão aqui para vocês de entrada 1.3 XL. Aproveite e confira o nosso vídeo teste onde a gente mostra todas as informações dinâmicas sobre o novo Yaris nessa versão aqui. E também se inscreva aqui no canal. Já deixe seu like. Vamos chegar a meta de mil likes em todos os vídeos. E até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.